Eu acho que isso é uma das coisas mais feias que eu já vi em todos os lugares que eu já visitei na minha vida. É tipo um joinha. Só que, mano, com o dedo de alien. Isso é muito feio. Olha que lindo, amor. Você acha que eu ficaria sexy em uma? Acho que sim. Vou comprar uma então, tá? Tá bom. Estamos explorando a Fortaleza aqui, a Torre de Londres. Olha! Ela é do século XIII. Essa porra é véia pra porra. Olha isso. Armadura original de 1870. Tudo aqui é original de séculos atrás. Inclusive as pessoas na fila. Aqui as armaduras dos reis, ó. King Henry VIII. Armadura que ele usava. Essa aí é um excelente reflexo de janela. Pra você que queria ver uma janela. Essa aqui era a armadura de um anão da corte. E essa armadura de um dos maiores guerreiros que existiu. O cara era gigantesco. Mas mesmo assim não tem aquela pemba que tem o... Esqueci o outro lá. Mano, pera. Não, para. Olha o tamanho da jeba do King Henry VIII. Tá de sacanagem. Maluco. Que que é isso? E aqui? Era onde o rei cagava. Cagódromo. É o cagódromo do reino. Que merda. Puta desconfortável. É, não tinha chuveirinho pra limpar a bunda. Outra coisa impressionante é da Torre de Londres. Essa incrível construção épica. Cujo início das obras datam de 1066. É que já nessa época existia aquecedor. É realmente impressionante. Ah, cara. As guerras eram muito mais maneiras nessa época. Porque você ia pra porrada na porrada franca, entendeu? Tinha essa porra de tiro, bomba, aviões, caralho. Era uma porrada franca. Agora me explica essa pança. Por que que a armadura do cara tinha pança? Aqui, meu amor. Eu achei... Essas eram as panelas que eles faziam feijoada naquela época. Toda quarta tinha... É o dia da feijoada. Pinico, amor. Feijoada. Essa é a hora que você vê que a Inglaterra tá cagando pro Brasil e Portugal, né? Porque você tem tudo que é língua aqui, menos português. Você tem essa porra aqui. Que que é isso aqui? É o Japão da África? E aqui, onde muita gente perdeu a cabeça. As pessoas viam isso e ficavam... Ai, meu Deus do céu, o AdSense tá caindo, o que que eu faço? Perdiam a cabeça. Aqui foi quando começaram a fuder a guerra, tá? Aqui ainda era legal, porque eram aquelas armas que você atirava, aí tinha que botar pólvora e tal, aí tinha rodada de tiro. Ainda era legal. Mas aqui começou a fuder tudo. Gente, esse aqui é pra escolher a roupinha deles, olha. Tá bom o pipi. A mulher já foi logo no saquinho. É pipi, amor. Não é saquinho. Novinhas de todo o Brasil. Olha só que gatinho esse soldado. Meu Deus, olha que charme. Olha o charme. Você tá usando o meu Instagram pra dar mole pro cara? Ai, sai daqui. Olha só que gatinho. Chegamos no salão de torturas. Olha isso. Sabe como é que as pessoas torturavam com isso aqui? Assim, ó. Meu Deus do céu. Você virava um testículo. Nessa máquina você colocava a pessoa ali, ó. E aí ele ia esticando, 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 até abrir a pessoa ao meio. E ela era separada, metade de cima e metade de baixo. E por último esse corrimão, que eles enfiavam no teu cu. Esse acho que todo mundo já viu, né? Tipo uma algema, só que do satanás. Terminamos aqui o passeio na Torre de Londres, que é isso atrás, ó. Foi tudo isso que a gente visitou. Sério, se você vier pra Londres, vá. Eu não sabia que era tão sensacional. Vocês têm que ir na Torre de Londres. Anotem isso. De preferência com a Bruna, que é a melhor companhia do mundo. Tchim! E os soldados aqui são todos gatos. E, sério, gente, olha só. Vale muito a pena, meninas. Porque, olha, eles são jovens, grandes, fortes. E bem legal, né, amor? Último jantar. Resolvemos dar uma chance pra mais um restaurante desses super tops. Não nos arrependemos. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.